Fala galera, aqui quem fala é o Curio de Gameplay e hoje como eu falei pra vocês, eu vou estar trazendo um vídeo de como fazer a sua skin no celular Tipo assim, tem dois aplicativos, tem um aplicativo que tem um monte de skins, mas aí eu tava procurando e acabei encontrando isso aqui, Skin Editor Aí dá pra mim fazer o que eu quero com a minha skin e eu quero trocar a minha skin Então, ó, aqui ó, vocês tão vendo que aqui é o lápis pra você mexer, ó, que eu não devia ter feito isso Aí eu clico aqui, acho que é essa cor, ah não, é verde Vamos colocar esse verdinho aqui, né, que eu achei, eu já achei da hora Aí você modifica o seu, coisa, a sua skin Eu achei bem legal esse coisa que eles fizeram Aí foi Eu achei legal, cara Putz, grila Eu achei legal, tipo assim, porque aí você pode criar sua skin sem pedir ajuda pra ninguém, cara Isso que eu achei legal Calma aí, calma aí Tem que subir um cinza, acho que é pra usar essa cor aqui Eita Põe aqui Aqui que tem que ser o branco Embaixo, embaixo, aí foi Pegar esse azul aqui Põe aqui Ih, calma aí, não Não é cinza, meu Deus do céu Aí Tá, aqui, ó Tem coisa que tá parecendo um tipo de um círculo com uma seta, né E dentro E dentro tá um... qual que é o nome desse? E tem coisa dentro Você clica nele, aí vai ter esses... os lados do seu boneco, ó Aqui é a frente Aqui é o lado Aqui no lado Como que eu cortei minha jaqueta? Deixa eu pegar o azul aqui Vamos lá Estou chutando Não Então é esse daqui Sim Então aqui, lado Ah, meu Deus Do céu Vamos pregar o cor de pele Aí E Calma aí Que agora eu vou pegar o... É esse azul Tenho certeza, cara Acertei Aí aqui, ó Tem as costas As costas ficou legal Só uma coisa que eu quero tirar, cara Que eu acho que não vai ficar legal Essa bosta que eu coloquei aqui na luva Opa, peraí A coisa não tá... Não, não Quer dizer Fazer Sabia Sabia que a calça não tava igual Beleza Aqui não tem muito o que fazer, né Ah, meu Deus Do céu Recebi uma mensagem Do amigo meu Mas depois eu vejo Estou ocupado agora Aí agora eu venho aqui Desse lado Desse lado eu preciso tirar A luva Tirar a luva Tirei Acho que eu vou... Ficou legal, sim Tanto que a calça não está igual Tá, tá sim Topo Aham E aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho que colocar Eu acho que aqui é os braços Então Espero que esteja certo Agora eu deixo aqui Peraí Aqui eu vou ter que colocar Outra cor É... Vou colocar um... Esse... Cinza Isso aqui Isso aqui Isso aqui Foi... Agora como clicar aqui Não é... Pelo de pele Vamos ver como que ficou É... Aí agora eu clico aqui Colocar um óculos Show no meu... Bonequinho Puxa pra cá Puxa... 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 Olha como ele ficou Velho Que horror Puxa... 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 Ai mano Não, não Vou deixar só o olho Mesmo Senão o boneco Vai ficar muito Muito Ele tá parecendo Um chinês Imagina se eu Colocar um óculos Mas vamos testar Como que ele fica É... Tem que ter mais um Pra baixo Ó... Ó... Ficou legal Hein Tchoo... Ó... Ficou legal Ficou legal Ó... Ficou... Ficou Parecendo Bravão É... Bom... Eu achei que ficou da hora Agora... Agora... Epa... Errado... Errado... Não... Acho que é esse aqui O primeiro Aí... Errado... Errado... E foi Yes Agora vamos passar Pro outro lado Pegar o pretão Passar pra cá Ah... Não... O pretão fica aqui em cima Ah... Vamos lá... Exclui Exclui Isso daqui Exclui Ah... Agora perco O branco Cor de pele Quer dizer Pretão Aqui Aí... E se eu colocasse O... Droga Colocasse assim Pra... Colocasse Aqui Coloca Aí Eu tô com marrom Meu Deus Difícil Hein Não Não Vamos deixar assim Agora eu puxo O preto Pra cá Aí foi Frente Oh... Galera Ah... Aqui não é pra ter Cor de pele Mas tá bom Sim Ah... É... Ficou legal Samba Eu fui colocar Um espaço Nossa... Eu tremi a mão Cara Pra dar mais um espaço Na boca dele Ficou... E se eu pegar Calma aí que ainda não ficou pronto Daqui Espero que seja O vermelho Parece que o cara Tá tentando Lander o nariz Ah... Meu Deus O vermelho Tá sem limites Hoje Eu vou fazer Vídeo sozinho E se eu deixasse Só um... Um espaço de língua Não Ficou uma bosta Vamos colocar Vamos colocar dois E pegar Esse verde Acho que é esse O certo É... Aceita melhor Caraca Olha a testa dele Não, não, não Isso eu vou arrumar A testa eu vou arrumar Sério Colocar Um... 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 Não dá, velho Olha isso Cara, olha isso E só se... Ah, já sei Vou subir um pouco O óculos Preto Nossa, olha isso Cara Se parece que um bonequinho É cego Escolhi aqui Escolhi aqui Escolhi aqui Aqui Pegar o preto Pô aqui Aí sim Vamos ver Epa Agora do lado É probar Porém Subir aqui Pegar o marronzão Passar embaixo Pegar o pretão Pô aqui Mas que droga Preto Subir um pouco Pegar o marron aqui Passar aqui Passar aqui Embaixo Preto Mas que droga Aleluia Foi Pegar o branco De pele Tô com mania Com mania de falar Branco Tá Aqui tá só um bloco Deixa eu ver se do outro lado Dois Tenho que deixar dois Pegar o marronzão Colocar aqui Colocar aqui Então está certa Então galera É assim que faz Agora eu vou Ficou da hora Fala a verdade Agora eu vou mostrar pra vocês Onde que é esse aplicativo Vamos lá Vamos vir aqui Vamos sair É isso daqui Você vai colocar Skin Editor for Minecraft Aí Você Tipo assim Você tá lá no Play Store Aí você coloca Skin Skin Mini Craft Mini Craft Aí você aperta procurar Aí vai tá aqui Vai ser um dos primeiros E o outro Que eu tava falando Que já tem as skins Feita É esse daqui Skin Stellar For Minecraft É esse daqui Aí aqui já tá As skins Tudo feita É só você clicar E pronto Mas então galera O vídeo vai ficando Por aqui Então tchau